O Pó de Rondônia falando de cidades inteligentes, políticas, gestão pública, falando e conversando com os 52 prefeitos do estado de Rondônia. E agora nós vamos lá para Buritis, nós vamos conversar com o prefeito eleito, Walter e Fritz. Primeiro momento agora, já se preparando, o prefeito esteve agora recentemente em Brasília no encontro de prefeitos, certamente cheio de ideias aí. Esse ano o tema que envolve os prefeitos, principalmente os que vão assumir a partir de janeiro, é inovação. E aí Brasília conversa com muitos outros prefeitos, essa preparação aí, prefeito Fritz, para começar a partir de janeiro, como é que está aí o coração depois da campanha, um pouco mais calmo agora, pensando a gestão a partir de 2025? Coração está tranquilo, estou muito focado, a gente fez uma campanha já com planejamento, se preparou para fazer a campanha, fomos eleitos, graças a Deus. Nós temos um plano de governo que eu acredito que demanda as políticas públicas necessárias para o nosso município no momento. E, tendo a oportunidade, como eu tive de estar na Confederação Nacional de Municípios, em Brasília, hoje aqui na Aron, a gente percebe que esse alinhamento de ideias, buscando inovação e ajuste para fazer uma gestão com qualidade, eu acredito que não foge daquilo que a gente buscou de conhecimento, porém, nos dá uma base muito maior para fazer a nossa gestão no próximo ano. Antes da gente falar da gestão a partir de janeiro, volta aí Fritz, o senhor me falava que há uma mudança, uma transição de nome político. Como é que o pessoal lá, os eleitores, o cidadão lá de Buritiço conhece o prefeito? Então, eu sempre fui conhecido como o Valtair no Guaíra. Guaíra é o nome do nosso estabelecimento comercial de gênero alimentício, que antes era comercial Guaíra e agora também fez uma transição para Guaíra Supermercado. E, tendo em vista que eu participei desse último pleito eleitoral, até por questão da justiça, então, eu tive que usar o meu nome, que é Valtair Fritz, e que foi muito bem aceito, é um sobrenome forte, e, assim, nesse processo de transição, se ficar como Fritz, tudo bem. Eu entendo e é legal, gostei. Dá certo. Vamos falar, então, de desafios. Todas as cidades, prefeitos que já estavam nos cargos, foram reeleitos, prefeitos igual a você, que está assumindo agora, a partir de janeiro, na sua visão, como empresário e agora com uma visão política, qual é o grande desafio que a sua gestão vai enfrentar, ou pode enfrentar, a partir de janeiro, na sua visão? É você ter noção exata daquilo que tem que ser feito em cada setor. Então, a gente está num processo de transição que a gente já começou, e, assim, até serviu de base de estudo para a gente, esse primeiro momento, a gente vai ter que fazer alguns ajustes para buscar mais informação. e eu estou tomando muito cuidado com a nomeação dos secretários. Eu acredito que só a técnica, ela não resolve. Ela precisa ter um bom relacionamento e tudo mais. Então, a gente está tomando muito cuidado para que nós possamos ter uma pessoa que saiba fazer uma política de relacionamento, mas que a técnica seja preponderante para que ele possa apresentar um bom serviço e que o resultado venha ser satisfatório para a comunidade. É claro que ainda tudo começa a partir de janeiro, mas os contatos, eles vão acontecendo. Essa interação com a Assembleia Legislativa, com os deputados, na busca de recursos, com o governo do Estado também, na busca de recursos, esse primeiro contato, essa primeira aproximação, ela já aconteceu ou vai acontecer? Ela está acontecendo. Ela está acontecendo. Nós temos uma equipe de parlamentar que eu considero que é muito forte, que nos apoiou na campanha, e eu acredito que esse compromisso de campanha vai continuar e poder investir no município. E, por outro lado, a gente vai fazer uma política de abertura, de acolhimento àqueles que não eram do grupo, mas que também queiram investir no município, para que o município sempre esteja de portas abertas para receber todos aqueles que querem investir. E aos nossos parlamentares, que a gente vestiu a camisa, que nem no caso o PL, eu tenho um respeito e tenho que defender essa camisa. Porém, no ato de ser prefeito, sou prefeito para todos os demais, sem nenhuma dificuldade de fazer assim. O carro-chefe do município de Buritis. Alguns municípios são fortes no agro, outros são na agroindústria. Hoje, qual seria o carro-chefe e que precisa haver uma gestão da prefeitura de incentivo? Ô, Tony, eu agradeço até pela pergunta, porque, assim, o Buritis hoje está numa posição geográfica que ele é circundado ali por cinco municípios, cinco municípios circunvizinhos. E todos eles têm uma realidade especial naquela região, que é os seus distritos, que movimentam no município de Buritis. Então, seja na área da educação, eu acredito que tem que avançar muito, a área da saúde, até porque nós temos um hospital regional, e isso facilita para todo aquele entorno. Atende todos os demais. Todos os demais. Então, é uma demanda muito grande, e o Buritis, ele é responsável por isso. Ele tem que cuidar, como se fosse dos seus, ele não pode ocultar. E o desenvolvimento naquela região, no meu ponto de vista, todos os projetos que serão feitos ali, eu acho, assim, que tem que ser muito bem analisado pelos parlamentares quando vão fazer o investimento. Por quê? Eles estão ajudando o Buritis, mas, com certa forma, também têm a responsabilidade de ajudar em alguns investimentos que, através de Buritis, melhora para todo mundo. Hoje, Buritis tem quantos mil habitantes, aproximadamente? Então, nós falamos em 27 mil habitantes, que o IBGE aponta, mas a nossa realidade lá é de 80 mil habitantes na região, que movimenta Buritis. Então, assim, eu acredito que o tanto o governador, a gente vai buscar essa parceria com o governador, como os outros parlamentares, que olhem para Buritis e toda aquela região de uma forma diferente. Até porque nós já estamos lutando para que tenha uma estrada de qualidade que liga Buritis direto aqui a Porto Velho, passando pelo Rio Pardo. Isso vai trazer para nós uma economia de distância muito grande. Por exemplo, vindo pela rota normal que a gente vem, é 350 quilômetros. E vindo ali pela região do Rio Pardo, é 175 quilômetros. Então, eu acredito que se no futuro a gente conseguir construir essa rota, de fato, para que as ambulâncias, todo o translado de produto passa por aqui, vai ser um desenvolvimento muito grande nessa região ali. Que nem eu falei, nós estamos falando de uma região de 80 mil habitantes. E ainda tem a estrada 080, que é para ser construída, onde o Buritis, eu acredito que ele vai se tornar um ponto estratégico muito importante para toda a economia dessa região que vai até Guajarami. Já há uma conversa com os deputados, com o governo do estado, para que esse projeto consiga... Olha, a 080 já é uma... Eu já ouvi o governador falar, já ouvi outros parlamentares falar. Esse tempo atrás eu vi o próprio deputado Lúcio Moschini, o próprio senador Marco Rogério, fala muito dessa estrada. E aí eu estou na expectativa, é que nem eu falei, eu não vou ter o poder de fazer, mas eu quero fazer pelo menos a motivação, chamar a atenção dessas pessoas, para nós conversarmos sobre essa realidade que é, hoje, não só favorece o Buritis, mas toda essa região que eu já falei para você aqui. São 80 mil habitantes naquela região que podem vir e ser atendidos, não é? Isso. Prefeito, uma das grandes preocupações dos gestores, principalmente nesse último ano, 2024, foi um ano com uma escassez hídrica terrível na região. A região norte sofreu muito, alguns municípios tiveram que, inclusive, investir em caminhões-pipas para atender com a questão da falta de água. Alguns municípios de Rondônia passaram por isso. Como é que está essa preocupação do seu setor, da sua secretaria, já pensando a partir de 2025, a partir de janeiro, a agricultura, a Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, pensando nessa questão aí, que é um problema seríssimo, que envolve, principalmente, a pasta da área do setor de agricultura? Então, o que eu percebi? Durante todas as gestões anteriores, nunca foi feito um planejamento nas questões hídricas. No nosso governo, vai ter essa preocupação, inclusive, nós vamos fortalecer a nossa Secretaria de Meio Ambiente, como também da agricultura, que nós precisamos produzir mais e proteger mais também as nascentes de águas, proteger as nossas águas. Então, nós temos, sim, um planejamento estratégico de recuperação de mananciais que foram... sofreram com a derrubada, e a gente quer fazer com que esses mananciais de água sejam recuperados e protegidos, para que a nossa região possa ter uma sustentabilidade hídrica favorável, não só na captação de água para a sustentabilidade da nossa municipalidade, como também para a proteção e até para uso, em caso de aumento de produção da nossa agricultura familiar. Prefeito, em relação ao relacionamento, já houve um primeiro contato com os vereadores eleitos, para que eles, de alguma forma, possam colaborar, apoiar a sua gestão? Bom, já houve uma reunião com eles, de 11 vereadores, foram renovados 8 vereadores, e desses 3, 2 que vêm de reeleição estavam na nossa coligação, a nossa coligação elegeu 7 vereadores, então nós temos aí mais 3 que são da renovação, de outros partidos, mas que querem caminhar junto com a gente. Eu acredito que a gente vai fazer aí uma gestão, onde a gente vai conseguir caminhar junto com os vereadores, e o beneficiado vai ser a população. Prefeito, para a gente encerrar, o senhor tem vários compromissos ainda, um ponto-chave, um ponto crucial, que o senhor considera a partir do dia 1º, comecei a gestão dia 1º de janeiro, o ponto de, vamos dizer assim, a gestão de choque inicial, nos seus primeiros 100 dias de administração, de gestão, o que o senhor pensa? Os ajustes que terão que ser feitos, eu percebi que a economicidade na nossa gestão, não por culpa do gestor, enfim, é a maneira de fazer a gestão, ela acabou, ela perde muito, perde muito valores, e eu acredito que os nossos servidores, sendo bem orientados, eles vão cuidar dessa parte, e vamos ter mais agilidade nos processos, e uma aplicação melhor dos recursos. Prefeito, bom trabalho, boa gestão, boa sorte na sua gestão a partir do dia 1º, obrigado por ter vindo aqui ao nosso Poder Rondônia. Eu agradeço, e quero mandar um abraço lá para toda a comunidade de Buritis, dizendo que eu estou aqui na Aron, por isso que eu não estou em Buritis, essa semana eu fiquei fora, mas estou cuidando já do interesse do município, e isso eu acho que é satisfatório, tanto para mim, como para a comunidade de Buritis. Conversei aqui com o prefeito Valtair Fritz, lá de Buritis, o Poder Rondônia falando de política, de gestão pública, cidades sustentáveis, inteligentes e tecnológicas. E aí E aí E aí E aí Abertura